Olá investidores, vamos para mais um vídeo semanal, hoje dia 8 de novembro de 2010, às 2 horas da manhã. Vamos falar da semana então que começou ontem, domingo dia 7. Bom, a gente teve durante a semana passada, a semana que se passou, o rompimento dessa região de 72 mil pontos, que durante 3 semanas a gente falou bastante dela, que o Bovespa tinha dificuldade de romper. Veja só porque esses 72 mil pontos eram importantes, a gente olhando aqui no gráfico semanal. Perceba que 72 mil pontos tinha sido o topo aqui em abril de 2010, como todo topo recebe seu teste, o Bovespa veio aqui testar esse topo, rompeu esse topo então, fechando no gráfico semanal acima de 72 mil pontos, mais exatamente de 72,606. Vencemos a batalha, mas não a guerra, essa guerra será vencida quando a gente conseguir fechar acima desse topo aqui atrás, que é exatamente o topo histórico do Bovespa, que está aqui em 73.920 pontos. Então a gente tem mais uma dificuldade do nosso índice para conseguir realmente ter caminho livre para subir, e quem sabe dar belo retorno aí para quem faz operações de swing trade. Bom, com esse rompimento, o mercado deixou para a gente uma boa possibilidade semana passada. Então eu quero fazer alguns destaques aqui, alguns destaques das operações que falamos no nosso vídeo, e também fazemos juntos com o pessoal do curso Treio ao Vivo Intensivo, onde a gente mostra as operações durante o pregão. Um desses destaques é exatamente o ativo DASA 3, a gente tinha falado de compra dele aqui no rompimento de 20,60. Ela rompeu, a gente ficou comprado bastante tempo, quase uma semana, até que nessa semana, lá para quarta-feira, o mercado começou já a ir embora para ela, já está aqui 21,70, um destaque bem positivo da semana. Um destaque negativo, aliás, a gente falou semana passada de mais de 10 ativos, o único stop foi exatamente Energias Brasil, EN e BR3. Tinha um triângulo simétrico que ele rompeu para cima, e depois desse rompimento, a gente comprou, saiu o resultado trimestral, que veio abaixo da expectativa do mercado, e o mercado para ela cedeu, estopou a gente aqui na mínima desse candle em 36,29. Então esse foi o destaque negativo da semana, e todas as outras operações, felizmente, deram muito bem, deram um lucro razoável. Uma delas foi FESA 3, FESA 4, desculpa, aqui no rompimento dos R$13,00, a gente sugeriu uma compra, ou compramos para o trade ao vivo, um alvo que nem dá para ser determinado no gráfico semanal, precisamos ir para o gráfico, exatamente o gráfico mensal, para a gente ver que é exatamente o topo histórico dela, aqui em R$18,62. Uma bela operação, já deixa um louco muito bom para swing trade, quem sabe por médio prazo, tocar lá nos R$18,00, que é exatamente o topo histórico. Outro ativo que a gente também falou semana passada, ITSA 4, um ativo que tem ainda uma onda 3 para cumprir no gráfico diário, rompeu o topo histórico, a gente falou de compra acima de R$13,70, apesar da máxima ter sido R$13,74 nesse candle, ela não conseguia finalizar nenhum candle no diário acima de R$13,70, então a compra nesse rompimento, ela bateu no primeiro ponto de resistência, R$14,00, vamos torcer para que essa semana consiga passar, ir mais embora, ir embora um pouco mais, R$14,15 seria o primeiro alvo, mas essa aqui tem Nima R$34, deixando um alvo para a gente então em R$14,83, ainda tem um pouco para viajar esse ativo, antes da gente pensar na saída. Outro destaque positivo é PECAR 5, que rompeu um triângulo simétrico, é esse triângulo aqui que vocês estão vendo, vou tirar um pouco o zoom do gráfico, um triângulo simétrico no gráfico diário, corrigi um pouco nas médias, e nesse rompimento aqui de R$64, para ser mais exato R$64,50, no rompimento desse topo a gente fez uma compra, ela está R$68, tem alvo em R$76, mas já uma bela compra aqui em PECAR, outro ativo também, esse a gente explicou com bastante cuidado, que é um ativo que a gente pensou nele em compra, na reversão de tendência dos 60 minutos, os 60 minutos vinha tendência de baixa, e na reversão a gente pensou em compra exatamente, com alvo em R$11,40, que era o topo do diário, que já bateu, já rompeu, e voltou um pouco, fechou inclusive a R$11,30 na sexta-feira, então essa operação, inclusive já encerrada na nossa planilha, e o por último, um ativo de menos liquidez, mas muito interessante, a partir dos rompimentos dos R$8,00, é Triunfo, T-PIS 3, que a partir dos rompimentos dos R$8,00, deixava clara uma possibilidade de compra, vamos torcer para que venha mais alta para esse papel, bom, apesar de termos rompido uma resistência, estamos muito próximo do topo histórico, que é onde vai ter uma resistência, quem sabe mais forte que a de 72 mil pontos, e por incrível que pareça, isso já está talvez mostrando, nos nossos estudos, a gente conseguiu poucas indicações de compra para essa semana, o que seria interessante para o trade ao vivo, comprar essa semana, eu acho que já refletindo um pouco, esse sentimento do mercado, de estarmos muito perto, de uma resistência que é importantíssima, bom, um dos poucos aí, que está interessante para a compra no gráfico diário, é exatamente, a Mar 3, Lojas Marisa, que tem uma resistência, um pouco acima de R$28,00, que ela tem testado algumas vezes, não consegue romper, na verdade, vamos dar o número exato aqui, R$28,25, eu acho que, ela ultrapassando essa resistência, de R$28,25, pode dar uma bela compra, com o stop, que vai ser definido, quando do rompimento, o fundo do gráfico de 60 minutos, nesse momento, é por volta de R$27,00, precisamos ver como é que vai ser, no rompimento, próximo ativo, a gente falou dele semana passada, é um ativo que ainda não deu compra, veja só, é BISA 3, ela tem uma correção, aqui, no gráfico diário, mas fique muito interessante, realmente, é no gráfico de 60, aonde, está consolidando, deixando topos, fundos ascendentes, mas não consegue fazer novos topos, tem uma dificuldade, que é a R$9,40, então, o trade ao vivo, vai entrar na sua operação, pensar na sua operação, a partir dos R$9,40, com, alvo inicial no topo, e o risco a ser definido, quando do rompimento, pegar o fundo de 60 minutos, para colocar esse stop, e observar, se tem uma boa relação, de risco ganho, tá, próximo ativo, que a gente, na verdade, está difícil de achar ativo, muito interessante, mas, em alguns gráficos aqui, a gente achou, alguma coisa, que faz um pouco de sentido, por exemplo, é let meia, tá, é let meia, com a resistência em R$28,50, corrigiu nas médias móveis, tem um alvo, que é o topo anterior, já perto de R$31,00, e nos 60 minutos, está fazendo uma figura interessante, né, uma região de resistência, bem clara, que é os R$28,50, e, dá para a gente, a possibilidade, de traçar, uma linha de tendência de alta, fazendo, portanto, uma figura, muito parecida, com triângulo ascendente, com rompimento provável, para cima, a partir do rompimento, de R$28,50, o mercado, fechando, para ela, acima de R$28,50, no gráfico, 60 minutos, dá compra, com stop, no topo anterior, já perto dos R$31,00, um bom alvo, para a operação, vamos ver, se a gente consegue, um risco satisfatório, quando dá, desse rompimento, né, bom, próximo ativo, um ativo, que eu não olho, há muito tempo, e que não opera, há muito tempo, também, mas, que é interessante, está interessante, no gráfico diário, vamos para o gráfico diário, é a Eternite, tá, tem uma resistência, aqui, a R$10,10, que já vem testando, há umas duas semanas, deixa um risco, pequeno, mesmo, se tratando, aqui, de gráfico diário, tá, um stop seria, se rompesse esses R$10,20, R$9,77, então, deixa uma boa possibilidade, a partir do rompimento, desse topo, e para finalizar, MMXM3, já com a resistência, de muito tempo, né, uma consolidação, de algum tempo, ela vem aos três meses, não conseguindo, muita coisa, além, desses R$14, eu acho, que o rompimento, desses R$14, vai deixar a gente, com uma possibilidade, de risco pequena, para um alvo, que pode ser interessante, à medida, que ela consiga, superar, esses R$14, veja só, R$14, também, foi no começo do ano, uma resistência forte, então, vamos torcer, para que ela consiga, superar, esses R$14, e buscar, também, o topo histórico, dela, lá perto dos R$20, ok, bom, é uma semana, de poucas possibilidades, no gráfico diário, gráfico de 60, espero, que mais possibilidades, sejam criadas, durante a semana, e assim, que eu tiver, visualizar, alguma operação, interessante, eu faço um vídeo, adicional a esse, espero, que vocês tenham gostado, venham fazer parte, da nossa comunidade, um abraço, e até, o nosso próximo vídeo, vídeo, e aí,